Olá, pessoal. Boa noite aí para todos. Hoje nós vamos falar de mercado de ações. É um mercado que está em evidência e as pessoas querem conhecer mais, né? Além de ser um mercado onde há um grande nível de exigência também na prova, né? Então, a gente tem a prova de CPA10 e CPA20 CEIA, onde tem instrumentos de renda fixa, renda variável e ações com alto peso na prova. Então, a gente já tem a abordada aqui sobre renda fixa e agora a gente vai falar sobre ações. Gente, não esqueça de se inscrever, de tocar o sininho aí para você ser lembrada de quando a gente tem conteúdo novo aqui, tá? Então, aproveitar o conteúdo e convidar pessoas, convidem pessoas. É toda segunda-feira às sete da noite, eu estou aqui batendo papo, deixo a sua pergunta aqui. Se eu não responder durante a apresentação, assim que eu acabo a apresentação, eu respondo todas as perguntas, tá? Então, o objetivo é a gente trazer conteúdo, eu trago testes e conteúdo simultaneamente, né? Então, Estou vendo aqui o Geraldo. Oi, Geraldo, boa noite. Estou vendo o Geraldo falar, que tenho certeza que hoje eu vou falar das ações para ele comprar e ficar rico, né? Ah, Geraldo. Isso é tudo que todo mundo queria, todo gestor quer, né? Ele também, né? Eu fui gestora há muitos anos, minhas ações estavam no fundo que eu administrava, né? Minha posição. E a gente quer, mas a gente tem que ir caçando, né? E nem sempre a resposta é a que a gente quer. Mesmo como gestora, a gente também, por mais que a gente tenha estrutura e estude, é o mercado, né? Quem faz a ação subir é o mercado. Agora, com certeza, Geraldo, investir em ações é onde você pode ficar rico, né? Hoje eu dei uma entrevista para o G1 falando de day trade, né? Infelizmente, o mercado de day trade não é um mercado para ficar rico, apesar de estar se falando. Um ou outro pode ganhar muito, mas é um mercado que tem um grande envolvimento emocional. Então, ele é o mercado mais difícil de operar e você tem que ter muita estrutura e muita disciplina para operar. Diferente do ações. Ações é você entrar de sócio. Ao contrário do que todo mundo pensa, você nunca vai perder todo o seu dinheiro. É impossível. Por exemplo, você entrou de sócio para o Itaú. Para você perder todo o dinheiro que você investiu, o sócio Itaú acabar. Banco acabar e não for comprado por ninguém. Qual a chance disso acontecer? Não existe. Agora, o que vai acontecer? Ele tem volatilidade. Aí tem momentos que não vale a pena você vender, entendeu? Então, por exemplo, vamos imaginar... Ih, fiz uma confusão aqui. Vamos imaginar que você é um dos sócios do banco, um sócio majoritário do banco, um sócio grande. Você vai se desfazer do seu negócio só porque a cotação caiu em bolsa e as pessoas não querem comprar a ação agora? Não. Não significa que a empresa está ruim, significa que nesse momento não está sendo avaliada ou o mercado de ações como um todo, ele não está apetitoso, a ação está cara nesse momento. Então, mas perder dinheiro, não existe essa possibilidade, gente. Então, eu fico impressionada com o medo que as pessoas têm de ações. Eu gosto muito de comprar fundos de ações, porque o fundo de ações você vai ter um gestor, é um veículo que tem um motorista lá que cuida para você. Mas mesmo para você entrar nesse veículo, é importante que você conheça as características do mercado de ações. E você pode destinar um percentual, 5% do seu dinheiro para comprar ações. Boa noite, Giovana. E aí você pode destinar um pouquinho para comprar ações. Então, o meu objetivo aqui não é necessariamente dar uma aula de ações, mas é a gente trabalhar a teoria de ações a partir de questões que caem na prova. Então, eu trago algumas questões e a partir dessas questões a gente constrói a teoria. Geral, depois a gente discute sobre algumas ações, tá? Para você ficar rico. Aí tem uma carteirinha. Agora, não existe uma ação, é uma carteira de ações, porque como todo investimento, algumas podem subir e outras não. E é uma renda variável, então a gente tem que ter uma diversificação, tá? Essa aula de hoje, ela tem CPA10, CPA20, então eu tenho aqui três níveis de dificuldade aqui, né? Talvez mais propenso para CPA20, mas eu vou começar a trabalhar também um pouco de CEI, um pouco de conceitos mais elevados, mas nesse momento está bem equilibrado, tá? Eu vou colocar a apresentação aqui e vocês vão deixando as perguntas aí do lado, tá? Deixem as perguntas aí. No final diz o que acharam, o que vocês gostariam, que tema vocês gostariam que eu trouxesse para cá, se quer que aborde mais ações, né? Então, a gente pode estar trocando aqui, tá ok? Então, vamos lá, vou partilhar aqui a tela, tá? Para trazer aqui a nossa apresentação, tá? Então, vamos lá. O que a gente vai falar hoje são os instrumentos aqui de renda variável, CPA10, CPA20, CEIA, né? E aí a gente vai começar pelas questões, né? Como eu falei, vamos trabalhar as questões e das questões eu trabalho o conteúdo, tá? A primeira questão é PL. A gente ouve falar muito sobre isso. PL quer dizer preço sobre lucro esperado. O índice PL de uma ação, preço sobre lucro, tem como objetivo informar o investidor. Vamos só entender um pouquinho. Quando eu entro em bolsa, eu preciso olhar alguns indicadores, eu preciso olhar o preço da ação, eu entender como é que essa empresa está dando de lucro, né? Qual é o EBITDA ou LAGIDA dela, lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Como é que está a geração de caixa dessa empresa na atividade dela, sem considerar imposto, sem considerar empréstimo? Ela está dando lucro? Ela dá ganho? Ela pode estar dando prejuízo hoje porque tem muito empréstimo. Mas se entrar um sócio que cubra esses empréstimos, ela vai dar lucro ou não? Então, o EBITDA, ele tem esse objetivo. Ele quer dizer para você qual é a geração de caixa da empresa na atividade, no core business dela. Custo médio ponderado de capital é um conceito que a gente depois vai ver numa outra aula, mas ele é importante porque quando eu quero achar o preço de uma ação, deixa eu botar aqui, eu preciso descontar o custo médio ponderado de capital. Isso cai na prova da séria, mas eu vou deixar para dar outro dia. Agora, o importante aqui é o seguinte, existem múltiplos. O que é múltiplos? Análise de múltiplos. É quando você relaciona o preço da bolsa com algum dado de balanço, com lucro por ação, com EBITDA, com dividendo que ela está pagando, ou dividendo é uma parcela do lucro, né? Dividendo, não é 25% do lucro da empresa. Então, quando eu relaciono o preço da ação com um desses dados aqui, da empresa, do balanço da empresa, a gente chama de análise de múltiplos. Então, o preço da ação dividido pelo lucro esperado. Então, o PL, ele vai me dizer o número de anos que eu vou levar para receber o dinheiro de uma determinada empresa. Então, por exemplo, aqui. Deixa eu pegar aqui a caneta. Vamos botar aqui igual. Vamos imaginar que o preço da empresa está 18. E o lucro esperado é 2. Então, 18 sobre 2. Então, vai dar 9. O PL dela é 9. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou comparar um PL de outras empresas do mesmo segmento, mesmo setor. Então, a gente vai ver o PL médio. Será que esse PL está baixo ou está alto? Então, quanto mais baixo, melhor. Quer dizer, por quê? Porque menos anos você vai levar para reaver o seu investimento. Então, quanto mais alto, pior. O que é uma bolha? Bolha é quando esse PL está lá em cima, acima de 40. É uma bolha, entendeu? Até 15, 20 é razoável. Agora, acima de 40, acima de 50 PL, lá em cima, sobre lucro futuro, é um exagero. Então, bolha é isso. É quando o preço da ação em relação ao lucro esperado está absurdamente alto. Uma empresa pode até ter um PL alto esse ano. E ela ainda está interessante de comprar. Porque depende da perspectiva futura. Se ela tem perspectiva futura legal, as pessoas estão entrando. Repara que a gente tem hoje empresas que são Fintechs no mercado. Empresas que estão dando prejuízo. E, no entanto, estão com cotação lá em cima, crescendo a cotação. Por quê? Porque existe uma expectativa futura, não nesse ano ou no próximo, mas futura de resultados aí bastante promissores. Quando eu coloco é ver sobre EBITDA, economic value, sobre earning before interest rate, tax depreciation and amortization. É o valor econômico dividido sobre EBITDA, sobre lagida, que é melhor. Lucro antes de juros, depreciação, imposto, depreciação e amortização. Isso também vai me dar um número de anos. Mas o número de anos que a empresa consegue repor o dinheiro, você conseguiria repor o dinheiro só com atividade operacional. E dividend yield, é quanto ela paga? É o dividendo que ela está pagando sobre o preço. Vamos imaginar que ela está dando um dividendo de 5 e a ação está cotada a 50. Vezes 100, 5 sobre 50 é igual a 10%. Então, ela está te dando um dividendo de 10%. Porra, só de dividendo eu estou ganhando 10%? Isso é fantástico! Porque eu vou comparar isso aqui com a taxa Selic. Gente, a taxa Selic hoje, Selic está 2% ao ano. Então, se eu aplico o meu dinheiro a 100% CDI, eu estou ganhando 1,90%, que é a Selic menos 0,10%. Então, eu estou ganhando 1,90%. Aqui, só o dividendo me dá 10%. O preço da ação flutua, mas só de dividendo eu vou ganhar 10%. Então, tem muita gente que procura empresas que pagam bons dividendos. Então, vai olhar esse indexador. Então, aqui é uma forma, né, da gente avaliar o preço da ação. Então, voltando à nossa questão, o índice PL de uma ação tem como objetivo informar o investidor a liquidez? Não, liquidez é número de negociações em bolsa. Quantos anos são necessários para recuperar o dinheiro investido? Sim. Então, é exatamente. Se a empresa distribuir todo o lucro, quantos anos eu levo para reaver o meu dinheiro? É o valor justo da ação? Não. O valor justo é quando eu projeto, faço o fluxo de caixa futuro e desconto para a data de hoje. Aí eu acho o valor justo da ação. O risco de mercado de uma determinada ação. O risco de mercado é volatilidade. Então, não tem nada a ver. Então, o PL é preço sobre lucro, é quantos anos são necessários para recuperar o dinheiro investido. Aqui é uma coisa bastante interessante. São riscos potenciais de uma carteira de ações. Primeira coisa, a ação não tem risco de crédito. O risco de crédito é um risco típico de renda fixa. É quando você empresta o seu dinheiro e você não sabe se vai ter ele de volta ou não. Então, você corre um risco de crédito. Eu quero saber para quem que eu estou emprestando o meu dinheiro. Então, ações não têm risco de crédito. O que poderia existir aqui é risco de contraparte. Mas que não existe na Bolsa Brasileira. Por quê? Porque a Bolsa Brasileira, a P3, ela se coloca como contraparte de toda a operação. Então, ela é o compradora de todos os vendedores e é o comprador de todos os vendedores e é o vendedor dos compradores. Então, ela sempre se coloca na posição contrária a quem está operando na Bolsa. E ela é uma clearing house. Ela, além de fazer toda a compensação, ela, como clearing house, ela garante as operações feitas em Bolsa. Tá? Vamos lá. Agora, o que uma ação tem é risco de mercado, que é volatilidade. Sempre se ouvir risco de mercado, você tem que lembrar de volatilidade. Risco de mercado, volatilidade. Risco de mercado, volatilidade. Põe isso na sua cabeça. E o que é volatilidade? Volatilidade é desvio padrão. A gente viu lá em estatística. Eu tenho uma média, um resultado médio e quanto se desloca do médio, para mais ou para menos. Então, na média, eu estou ganhando 2% ao ano. Mas pode dar mais 2 ou menos 2. Então, pode ir de 0 a 4. Então, o desvio padrão é isso. Pode dar menos ou pode dar mais. Mas quanto maior a volatilidade, maior o desvio padrão. A média de retorno que eu espero é 2. Mas pode dar mais 4 ou menos 4. Então, o desvio padrão, ele me dá essa ideia de quanto eu posso esperar de volatilidade. E o risco de liquidez é consigo vender a mercado ou não. Ou eu vou ter que baixar meu preço. Tipo imóvel. Você quer vender? Se quiser vender rápido, tem que baixar o preço. Em bolsa, a mesma coisa. Ação que não tem liquidez, vai ter uma cotação de compra lá embaixo. E aí, se você quer vender, ou se você quer comprar, a cotação de venda está lá em cima. Então, é uma ação que não tem liquidez. As ações têm liquidez, os preços são todos justos. Oferta de compra, oferta de venda, preço de mercado, é tudo ali, juntinho. Então, uma carteira de ações, ela tem esses dois riscos. Um e dois apenas. Então, é letra C de casa. Vamos ao próximo. Um investidor, pessoa jurídica, compra 100 mil ações a 10 reais e vende no dia seguinte essas mesmas ações por 11. Então, ele comprou por 10 e vendeu no dia seguinte por 11. Então, ele fez o que a gente chama de swing trade. Swing trade é comprar num dia e vender no outro. Se fosse compra e venda no mesmo dia, seria day trade. Como é em dia diferente, Então, a tributação é de 15%. Se fosse day trade, a tributação seria de 20%. Não existe tributação de 10 em bolsa. Ou é 15 para swing trade, ou é 20% para day trade. Ou se você operar no swing trade, vender até 20 mil ações no mês, você está isento de imposto de renda. Só que aqui, né, Ele vendeu 100 mil ações a 11 reais. Então, ultrapassou os 20 mil reais. Então, e ele ganhou 1 real nessa brincadeira. Então, o ganho dele foi de 1 real. Agora, a bolsa permite... Bolsa não, mas a receita, né? A receita federal permite que você pede o seu lucro e abata as despesas que você teve com a operação. Então, se ele dispendeu 20 centavos por ação, então, significa que o ganho líquido dele foi 0,80. Então, ele vai pagar 15% sobre 0,80. Então, é o lucro menos as despesas que o investidor teve. Vamos lá. As ações preferenciais adquirem o exercício do direito de voto? Ah, essa é uma questão bastante interessante. Uma vez por ano, a empresa, né, aprova o exercício, aprova a distribuição de dividendos. E se durante três anos, três exercícios seguidos, ela não distribuir dividendos, as ações preferenciais passam a ter direito a voto até a próxima distribuição, tá? Não é ad eternum, não. É até a próxima distribuição de dividendos. Aí, distribuiu dividendos de novo, aí você perde direito a voto, tá? São negociadas no novo mercado da B3. Não, o novo mercado não tem ações preferenciais. A empresa não realiza distribuição de dividendos. Não, são três exercícios seguidos. Não, não existe. Isso é alterado para redução dos dividendos, fixo ou mínimo, não. Então, o direito de voto é quando a empresa deixa de pagar os dividendos. Uma coisa interessante, a carteira teórica do Ibovespa. Todo mundo é... Assim, muito pouca gente sabe o que é o Ibovespa. O Ibovespa é uma carteira das ações mais negociadas em Bolsa. E o valor do Ibovespa? 120 mil pontos. O que quer dizer 120 mil pontos? É o valor daquela carteira naquele momento. Se eu comprar aquela quantidade de ações naquele instante, eu vou precisar de 120 mil reais. Entendeu? Então, 120 mil pontos é exatamente 120 mil reais. É como se eu comprasse... Eu preciso de 120 mil reais para comprar uma carteira igualzinha do Ibovespa. Idêntica. Então, é o valor em reais de uma carteira de ações. Por ele ser referência, a gente transporta esse valor, muda esse valor achado por pontos, né? Ela é definida somente a partir do valor de mercado das ações. Não, ela não é definida, tá? Ela é calculada sobre o valor. A definição do Ibovespa é outra coisa. O que é a definição do Ibovespa? São as ações mais negociadas em bolsa. Então, não tem nada a ver com a coisa de mercado. Alterada uma vez a cada seis meses? Não, é a cada quatro meses, tá? Então, você tem um ajuste das ações mais negociadas. Podem sair algumas, entrar outras. A participação de cada uma muda, né? Composta por todas as ações negociadas no Ibovespa? Não, ela é definida com base na negociabilidade das ações. Sim, são ações mais negociadas em bolsa. Então, a resposta certa é a letra D. O índice de negociabilidade é calculado da seguinte forma, tá? Eu vou pegar a raiz do número de negócios daquela ação sobre o número de negócios em bolsa. O volume de negócios da ação sobre o volume de negócios em bolsa. Isso aqui, dividido por P, número de total de pregões no período. Então, por quê? Porque eu estou fazendo um somatório. Eu vou fazer um somatório das ações, né? Número de negócios sobre N. Então, se eu estou trabalhando com 100 pregões, eu vou ter que ter um somatório de 100 pregões. De I igual a 1 até P. Então, P é o número de pregões, tá? Então, é a raiz cúbica dessa fórmula aqui. Então, mas o que é importante se entender? Que entra na fórmula número de negócios e o volume negociado, tá? Então, o volume negociado sobre o volume da bolsa. Digamos, a empresa operou 1 milhão e a bolsa operou não sei quantos bilhões. Aquela operou muito pouco. A outra operou 100 milhões. Então, é o volume daquela ação, naquele pregão, dividido pelo volume total negociado em bolsa, tá? Então, repara que volume tem um peso maior que elevado ao quadrado. O número de negócios é simples. É a raiz cúbica disso aqui. Por quê? Porque o número de negócios é uma vez e duas vezes o volume. Então, eu vou achar a raiz cúbica. Então, eles fazem essa fórmula e eles vão pegar 85%, né? Eles vão pegar o índice de negociabilidade, somar todos os índices de negociabilidade até chegar ao 85%. Chegou em 85%, esse é o corte. E pronto. São essas ações que vão entrar em bolsa. Então, é o somatório do índice de negociabilidade. Primeiro, se acha o índice de negociabilidade de cada ação. Coloque em ordem decrescente. Aí, vai ver 85%. Chegou em 85%, parou. São essas ações que vão fazer parte do índice Bovespa. E aí, eu vou transformar isso aqui em 100%. Vou fazer uma regra de três para eu ver quanto que vai pesar cada ação em bolsa. Então, esse é o princípio. O princípio, então, do índice Bovespa é o número de negócios vezes o volume de negócios em bolsa. Ok? Então, é definido com base na negociabilidade das ações. Negociabilidade, então, é preço e volume. Vamos lá. Ah, essa aqui é bem interessante. É o direito de uma ação. Quando eu compro uma ação, não é só pelo lucro que ela vai dar. É também pelos dividendos e juros sobre capital próprio. Então, uma ação ex-dividendo é uma ação que não proporciona dividendos. Primeiro, vamos entender o que é uma ação ex-dividendo. Vamos lá. Toda empresa, ela vai fazer uma assembleia geral ordinária no final do ano. Então, ela fez aqui a assembleia, a empresa está fazendo a assembleia. Nessa assembleia, ela aprova a conta e vai aprovar os dividendos. No dia dessa assembleia, ela vai definir os dividendos que vai pagar. Normalmente, essa assembleia é de tarde, é no encerramento do pregão, para não atrapalhar o pregão. Aí, é definido. Vamos imaginar que eu tinha uma ação que estava cotada a R$ 50,00. Fechou hoje a R$ 50,00. Aí, teve a assembleia e a assembleia decidiu que ela ia pagar um dividendo de R$ 5,00. Ou seja, eu vou receber R$ 5,00. Então, amanhã, essa empresa vai abrir ex-dividendo. Ou seja, por quê? Porque no dia da assembleia é levantada a relação de acionistas. Não existe, toda ação tem custodiante. Custodiante tem a relação dos acionistas. Levanta-se, as ações são todas nominativas. Levanta-se a relação de acionistas. Então, todos os acionistas vão receber R$ 5,00 por ação. Esse valor vai ser de acordo com o número de ações que cada um tem. Então, vai receber R$ 5,00 por ação. Ok? E aí, no dia seguinte, ela é negociada a ex-dividendo. Quem comprar, não vai ter direito ao dividendo de R$ 5,00. Então, até o dia da assembleia, todo mundo que compra tem direito ao dividendo. Comprou no dia seguinte da assembleia, você vai comprar ex-dividendo. Não tem direito ao dividendo. Por isso é que no dia seguinte, essa ação, em vez de abrir a R$ 50,00, ela fechou a R$ 50,00 hoje. Amanhã, ela vai abrir a R$ 45,00. Abrir a R$ 45,00 significa que é variação zero. Fechou a R$ 50,00, abriu a R$ 45,00. Aí, você vai olhar quanto foi a variação percentual. Ih, essa empresa caiu, estava R$ 50,00 hoje. Aí, vai dar variação percentual zero, valorização zero. Aí, você diz, como? Ontem ela estava R$ 50,00 e hoje R$ 45,00. Então, ela só ajustou o preço. Ela pagou o dividendo. Então, ela abre a R$ 45,00. Então, uma ação ex-dividendo é uma ação que não proporciona dividendos, apenas modificações. Não tem nada a ver. Acabou de divulgar dividendos e será negociada sem este direito. Verdade. Ela divulgou e está sendo negociada sem direito. Que vai pagar dividendos no futuro. É, todas vão pagar dividendos no futuro. Uma preferencial que não proporcionou dividendos nos últimos três anos. Não. Isso aqui só dá direito a voto. Não tem nada a ver com ex-dividendo. Então, o ex-dividendo é uma empresa que acabou de divulgar dividendos e será negociada sem este direito. Então, repara só. A pessoa que tem ação, tinha ação a R$ 50,00, ela hoje recebe o dividendo. Ah, a ação caiu, eu sou R$ 45,00. R$ 45,00. Não, você continua tendo R$ 50,00. Só que você tem R$ 45,00 na bolsa e R$ 5,00 no bolso. Mas ela não me pagou ainda. Mas ela vai te pagar. Ela já prometeu que vai te pagar. Calma. Então, é R$ 45,00 na bolsa e R$ 5,00 no bolso. Então, você continua com os mesmos R$ 50,00. Agora, quem comprar agora vai comprar por R$ 45,00 sem direito a dividendos. Vamos lá. Aqui é uma questão clássica, né? Essa aqui é muito fácil de responder. A emissão pública de novas ações de uma empresa de capital aberto. Se está tendo emissão pública de novas ações, significa que entra o quê? Dinheiro para a empresa. Se entra din-din para a empresa, significa que é uma colocação o quê? Primária. Então, a emissão pública de novas ações de uma empresa de capital aberto representa uma colocação de ações primária. Se for secundária, secundária é a troca de ações entre investidores. É apenas uma negociação em bolsa. Não tem emissão pública. Primária ou secundária, não. É primária. Secundária não tem emissão pública. Primária somente se for a primeira emissão. Não. Primária é quando entra dinheiro para a empresa. Secundária, renegociação em bolsa. Mercado secundário é a B3, mercado de bolsa de valores. Mercado secundário de ações não representa uma entrada de recurso para as empresas emissoras. Certo. É utilizado pelas empresas no processo de subscrição de ações. Não, porque subscrição de ações entra dinheiro, aumenta o capital social. Então, aqui não é característica de mercado secundário. É característica de mercado primário. Ocorre principalmente na emissão de uma pior... Não, mercado secundário é negociação em bolsa. Então, isso tudo é errado, errado, errado. É mais importante que o mercado primário. Não. Mercado secundário é importante para dar liquidez às ações, para que a empresa, quando precisa de dinheiro, emita. Mas ele não é mais importante. O mais importante no mercado de ações é o mercado primário. É o dinheiro que entra para investimentos da empresa. Então, a resposta certa é a letra A. Essa é fácil, né, pessoal? Agora a gente vai falar de governança corporativa. Dentro de governança corporativa, tá? Aqui tem essa questão que está errada. Eu vou botar aqui 80%, senão vai dar erro. Vamos lá. A entrada de uma empresa no nível 2 de governança corporativa significa adesão a uma série de regras societárias mais rígidas que a legislação brasileira. Deixa eu ver aqui, tá? Tá aqui. Magíster, uma das regras que distinguem este nível de governança nível 2. Então, a primeira coisa a gente vai entender. Existe o mercado tradicional, que é aquele brasileiro, das empresas familiares. E aí ninguém estava querendo mais operar em ações nos anos 90, porque se a empresa fosse vendida para outra que não tivesse interesse de operar, os assomistas minoritários iam ficar sem nada. Então, surgiu o nível 1, surgiu o processo de governança para permitir que o mercado brasileiro voltasse a ganhar fôlego. E aí a gente tem três níveis, nível 1, nível 2 e novo mercado. O nível 1, ele é voltado para mais informações, para prestar mais contas aos... Agora, o nível 2, não. O nível 2 já tem que observar algumas regras, que nem toda empresa, às vezes, está afim. Mas o nível 2 já te dá um conforto. Porque o nível 2 diz, olha, qualquer problema não vai ser discutido na justiça. Vai ser discutido numa câmara de arbitragem. Isso é muito legal, gente. Porque a câmara de arbitragem é com especialista. Então, o que for definido ali, está definido. Ninguém vai à justiça depois, porque ali a definição foi feita por especialista. Novo mercado também é a câmara de arbitragem. Então, se eu entro numa empresa, uma ação de uma empresa, que as decisões são em câmara de arbitragem, eu me sinto muito mais tranquila, porque vai ser mais rápida a decisão. Não vai ficar aquela coisa de levar 10, 20, 30, 40 anos, como leva na justiça, que você pode mudar de alçada e muda, e muda, e muda. E você pode entrar com vários processos ali retardando. Isso aqui até foi uma coisa, no início, que dificultou algumas empresas a quererem aderir ao nível 2. Mínimo de 3 membros no conselho de administração? Não, é mínimo de 5 membros no conselho de administração, sendo 20% independente. Emissão exclusiva de ações ordinárias? Não, porque o nível 2 pode ter ações ordinárias e preferenciais. E a tag along de 100% para os acionistas preferenciais? Mas se eu deixasse 100%, sim, é que mudou isso aqui. Então, eu vou mudar também. Tag along de 80% para os acionistas preferenciais? Não. Para poder essa resposta ser a certa. Adesão à câmara de arbitragem do mercado. Antigamente, as ações ordinárias tinham tag along de 100%, as preferenciais é 80%, agora não. Tanto preferencial como ordinária tem 100%. O que é tag along? Tag along é por quanto que você consegue vender a sua ação se a empresa for vendida pelo grupo controlador. Então, digamos que o grupo controlador vendeu a empresa por 100 reais. Então, você tem direito de exigir também. Eu quero vender as minhas ações por 100 reais. Então, mesmo que você seja preferencial PM, você vai ter direito de vender as suas ações por 100 reais. Por o mesmo preço que foi vendido pelo acionista controlador. Nível 1 não tem isso. Tradicional também não. Então, é uma característica aqui do nível 2 que também já te dá um conforto maior. Eu estou no nível e se essa empresa for vendida, eu vou poder vender minhas ações pelo mesmo preço que o acionista majoritário. Vamos lá. Empresalivros.com listado no novo mercado acaba de ser adquirida pela empresa Letras SA que pagou o valor de 100 reais por ação para o bloco de controle. Valor que os acionistas minoritários têm direito a receber. Então, vamos lá. Primeiro, ela está listada no novo mercado. A gente viu que o nível 2 já dá 100% de tag along. Então, aqui não pode ser menos do que 100%. Por quê? Porque é uma empresa que está no novo mercado, que é o nível mais alto. Então, o valor que os acionistas minoritários têm direito a receber é de 100% de tag along. Então, vamos só entender aqui. No básico, o tag along é 80% para as ações ON. Você quer vender as suas ações junto com o acionista controlador, ele vendeu a parte dele na empresa, aí você diz, não, eu quero vender a minha também. Então, pelo menos 80% do valor, esse grupo que comprou tem que pagar pelas suas ações. Se for nível 1, também tem que pagar 80%. Se for nível 2, 100% para as ações ON e PN. E se for novo mercado, 100% para as ações ON. Ok, pessoal? Então, aqui a gente deu uma mostrinha, né, do que a gente precisa estudar e ver para a nossa prova de certificação. Na próxima aula, eu vou continuar falando de ações, só que eu vou dar um, assim, um foco maior para a CEIA. Então, a gente vai falar mercado de ações 2 e eu vou trazer mais discussões, né, sobre o mercado de ações. Vamos lá, vamos ver aqui as perguntas, né, que se vocês trouxeram alguma pergunta, se quer saber alguma coisa. Vamos voltar aqui. Oi, Leda. Boa noite, Leda. Tudo bom? Ah, o que gera uma bolha? Geraldo, o que gera uma bolha é o PL, tá? Então, quando o PL de uma empresa está muito alto, o preço em relação ao lucro esperado, PL de 40, PL de 60. Quando a gente teve aquela bolha na Nasdaq, há muitos anos atrás, né, que o PL estava acima de 40, significava que você levava 40 anos para reaver seu dinheiro. Hoje, para ter uma bolha, teria que estar num PL acima de 40, PL de 60. Então, o PL é um excelente indicador de bolha, tá? Não você olhar o PL de uma empresa, mas de um segmento. Como é que está o PL deste segmento? Às vezes, uma empresa está com o PL muito alto, mas porque as pessoas acreditam na empresa, o lucro para o próximo ano está baixo, mas existe uma credibilidade. Agora, se tiver o segmento todo com ações supervalorizadas, então, isso é bolha, e aí o mercado vai se ajustar, as ações vão cair para ele se adequar à expectativa de lucro. Porque a primeira coisa que é importante, gente, a gente entender é o seguinte, que ações, se você comprar ação, você não vai perder o seu dinheiro, como eu expliquei, você vai entrar de sócio. Agora, você pode comprar ela cara e barata, igualzinho apartamento. Vamos ver o que é renda variável? Renda variável é tudo aquilo que você não tem pacto de prazo e taxa, não existe pacto de prazo e taxa. Então, por exemplo, comprou um apartamento, apartamento é renda variável, se você for vender, vai ter que vender a preço de mercado. Você comprou bens, comprei um carro, vou ter que vender a preço de mercado. Comprei obras de arte, vai ter que vender a preço de mercado. Comprei dólar, comprei Bitcoin. Então, tudo isso que não houve um pacto de prazo e taxa é renda variável. Ah, Miriam, eu comprei Bitcoin e me paga 10% ao mês. Fraude, querido, Bitcoin é moeda, é renda variável. Pode pagar renda fixa, não. Está pagando, é fraude. Como é que vai pagar renda fixa? Bitcoin, que é renda variável, sobe e desce numa velocidade astronômica, é o que tem mais volatilidade, é mais desvio padrão. Como é que você vai ter rentabilidade fixa? Estão te enganando? Sai disso agora, meu filhão. Você já está... Ah, mas está todo mundo recebendo 10%, a 1 a 1. Meu filho, sai rápido. Se livra disso, que é a melhor coisa que você vai fazer. Na sua vida, você não vai se arrepender. Só está aguardando uma denúncia. Se alguém denunciar, entra a polícia ali, não existe. Porque o que é a fraude dessas empresas que prometem renda fixa, onde não tem renda fixa? Todo mundo que está entrando, ele pega o dinheiro, tira uma parte para ele, paga os outros que já estão lá. Entrou mais dinheiro, pega uma parte para ele, paga os outros. Aí você está ganhando dinheiro, você está vendendo, você está anunciando para todo mundo. Ih, eu estou num negócio muito bom, gente. Vai lá, é maravilhoso. E aí você mesmo é o vendedor de fraudes. Você virou um vendedor de fraudes. Que a qualquer momento vai ser descoberto pela Polícia Federal. E na hora que a Polícia Federal chegar lá, não existe lastro. Nós falamos na aula passada de sistema financeiro nacional. Onde a gente colocou um investimento para existir, ele tem que estar registrado no Banco Central, ou ele tem que ser regulamentado pelo Banco Central ou pela CVM, que tem que estar registrado na B3. Não está registrado na B3, não existe. Então, ah, Miri, eu comprei, mas a empresa me mostrou o registro. Que registro que ela te mostrou? Ela te mostrou lá o que ela tem, o controle que ela faz na empresa dela. Ele é um controle interno, que não vale nada. Entendeu? Para valer, tem que estar registrado fora em algum lugar. Então, ações está registrado na B3, se você comprar tesouro direto está registrado na B3, se você comprar debênture está registrado na B3, comprou CDB está registrado na B3, tudo que você compra tem registro. Tá? Então, não tem registro, não existe. Tá legal? Vamos lá, dúvidas, mais dúvidas aqui. Então, a gente falou de bolha, a gente está falando do preço da ação, então, o negócio é você olhar para não entrar num preço tão caro da ação. A ação, o problema da ação, não é problema, é a característica da ação. Ela exige que você largue todo o seu lado emocional e que você seja altamente racional. O que é ser racional? É você entra, compra e vende, compra e vende, de acordo com o que você se propôs. Se eu me propus a fazer day trade, eu tenho que ir no day trade com lucro ou com prejuízo. Eu não posso mudar no meio do caminho porque, ah, eu acho. Não. Então, você precisa ter disciplina para operar em ações. Então, por exemplo, eu vi um cara, eu estava com três ações. Eu falei, por que você comprou essas três ações? É um cliente. Aí ele falou, não, Miriam, essas três ações é porque foi recomendado. Eu digo, mas por quê? O que que te fez comprar? Não sei dizer. Digo, mas como que você compra uma ação onde você não sabe dizer por que que você comprou? O que que vai gerar nela a confiança? Porque eu sempre tenho que saber por que que eu estou comprando uma ação. Porque se mudar a expectativa, eu saio fora. Eu estou comprando por algum motivo. Se esse motivo não existe, eu pulo fora. Por exemplo, eu estava assistindo uma apresentação de um fundo Pilotis FIA. E aí o gestor chegou uma hora e falou lá que ele tinha Bradesco entre várias ações que ele tinha. Uma era Bradesco. Ele dizia, eu prefiro Bradesco do que o Itaú nesse momento. Muita gente prefere Itaú. Aí ele falou, por que que eu prefiro Bradesco? Porque Bradesco, eu acho que está subavaliada. Só o plano de saúde Bradesco vale mais do que a empresa hoje no mercado. Então, essa ação está subvalorizada, já que ela incorpora também, ela controla também o plano de saúde. Então, eu estou apostando nisso. Daqui a pouco, essa ação pode subir em bolsa. Então, ele entrou com essa expectativa. Se mudar alguma coisa, ele tem que sair da posição. Então, a posição dele está baseada em premissas. Se essas premissas mudam, você tem que sair da posição sem pensar duas vezes, sem pensar se está no lucro ou prejuízo. Pula fora. É pular fora. Então, eu fui gestora há oito anos. Eu não olho. O gestor não olha preço da ação, preço de compra da ação. Você olha o preço hoje, a expectativa. Mudou a expectativa, pula fora. Com lucro, com prejuízo. Não interessa. Vou buscar algo que tenha perspectiva futura. Então, esse é o mercado de ações, que hoje é administrado pelos fundos de ações. Se você conversar com qualquer gestor, ele vai te dar sempre uma justificativa fundamentalista porque ele comprou aquela ação. No mercado, existem duas formas de compração. Análise gráfica e análise fundamentalista. Os gestores, todos utilizam análise fundamentalista. Dificilmente você vai ver gestor utilizar análise gráfica. O fundamento é que faz você ficar rico. Pega o Oren Buffer. O Oren Buffer não vai comprar sem olhar fundamento. Ele trabalha em cima de fundamento, e não de análise gráfica. Pode usar análise gráfica? Pode, mas análise gráfica é para me dar o time. Mas tem gente que prefere operar em cima de análise gráfica. Ah, é impossível? Não, é possível. A análise gráfica, ela reproduz os movimentos. Então, você tem aqueles movimentos da bolsa, e a análise gráfica diz que esses movimentos se repetem ao longo dos anos. Então, quando você encontra determinadas figuras, ombro, cabeça e ombro, você sabe que o mercado vai cair à altura desse ombro. Desse ombro, não, dessa cabeça. Então, vai cair bastante. Ao contrário, se fizer ombro, cabeça e ombro invertido, e ele romper a linha de pescoço, ele vai subir o tamanho da cabeça que tem. Então, a análise gráfica tem algumas figuras muito fortes, que eu até entro também, entendeu? Mas eu entro já com uma ordem de venda. Não concretizou o que eu esperava, eu pulo fora. Eu já dou ordem de stop. Então, toda análise gráfica, as pessoas trabalham por ordem de stop. Não olha o fundamento, de um modo geral, e vai olhar só as figuras. Eu gosto de análise gráfica, mas tendo por fundamento. Eu escolho a empresa por fundamento, mas podendo aumentar a minha posição ou não, pela análise gráfica. Então, a análise gráfica vai me dar o time, né? Qual é o time para poder comprar a ação. Tá ok? Pessoal, dúvidas, perguntas? Geraldo, alguma pergunta aí? Como é que foi a aula? Me conta. Tá gostando dessas aulinhas que a gente está fazendo aqui, Geraldo? Tô gostando de ver que você tá vindo sempre, direto. Isso é legal. E podem fazer perguntas à vontade, mesmo que não esteja ali em cima. Se vocês querem saber alguma coisa na prática, eu vou respondendo para vocês, entendeu? É que o objetivo aqui é trabalhar para aprovação na certificação. Então, a gente trabalha bastante conceito. Mas eu vou falando na prática, como expliquei aqui para o Geraldo, o que gera uma bolha, né? Tá legal, gente? Joia! Então, um beijo para todos e até semana que vem. Semana que vem eu vou falar do direito dos acionistas. É uma coisa muito interessante. A gente vai falar de dividendos, juros sobre capital próprio. Vamos falar de bonificação, de split, grupamento, de subscrição. Então, e como é que a gente calcula, como o preço ajusta, tá? Três ações para comprar amanhã. Tá bom, Geraldo. Amanhã, então, a gente se fala. Tá, Joia? Um beijo, tá? Tchau, tchau. Obrigada aí a todos vocês, tá? E convidem aí outras pessoas para vir. Aproveite para convidar. Tecla aí, né? Se inscreve, toca no sininho, tá? Para a gente poder... Tá? Levando também conhecimento para outras pessoas. Obrigada.